Olá, meus amigos, mais uma semana e nós vamos precisar falar da manifestação do PT contra Bolsonaro, um fiasco. E também vamos precisar falar sobre o caso Marielle Franco, que foi encerrado, mandantes presos. Inclusive, durante seis anos de investigação, a esquerda estava acusando Bolsonaro. Bolsonaro é o mandante. Aí conclui-se o inquérito, os mandantes, é político, tudo aliado de esquerda. E cada cena louca, essa do Marcelo Freixo, junto com um dos mandantes na casa da família de Marielle, no dia seguinte, após o assassinato. Gente, você vai entender, ele é delegado, o de gravata vermelha, um dos mandantes. Você vai entender essa loucura aí. Mas eu quero começar o vídeo falando da manifestação do PT contra Bolsonaro. Deixa o like aí, dá essa moral pra gente. Vou colocar aqui imagens do fiasco que foi. E foram em várias cidades. Essa foi em Fortaleza, Ceará. Essa daí em São Paulo, no Largo São Francisco. Não tem coragem, não tem coragem de ir pra Avenida Paulista. Até o José Dirceu estava lá. Aí vai dizer que foi um fiasco porque a chuva atrapalhou. E o maior movimento foi em Salvador, que reuniu cerca de 1.700 pessoas. E eles estavam convocando há bastante tempo. 1.700 pessoas. Se você juntar tudo aí, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Rio, Brasil. Teve até alguns pingadinhos lá em Lisboa, lá na Europa. Gente, não chega aos pés daquilo que foi a manifestação, eu digo, pró-Bolsonaro e pró-democracia na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro. Não chega perto. E o interessante é que essa mobilização da esquerda, da CUT, PT, movimentos sociais, foi uma mobilização contra Bolsonaro. Ficaram ligando lá também, gritando, ficaram gritando lá em relação a genocídio na Palestina. Que é a história conversa fiada de sempre. Defendendo o Hamas. E contra Bolsonaro. Sem anistia, sem perdão. O tal golpe, o golpe imaginário deles. Se pra eles, Bolsonaro foi o mandante do assassinato de Marielle, imagina então o que seria esse golpe aí tramado por Bolsonaro. E não foi um ato pró-Lula. Ou seja, então tivemos aí a esquerda não um ato do Lula pró-Lula, e sim contra Bolsonaro. E nós tivemos no mês passado o ato pró-Bolsonaro. E se você botar um ato contra Lula, vai dar muito mais gente também. Você acha que se não convocar o Brasil, se alguém convocar um ato contra Lula? Lula na cadeia já é meu irmão. Menina paulista. Vai desaparecer de novo no mar verde e amarelo. Agora, contra Bolsonaro, e essa prisão que eles estão pedindo aí de golpe, não sei o que, de vacina, e de joia, um monte de baboseira, não dá a ninguém. Aí você começa a coçar um pouco a cabeça. É o Lula ganhar o mesmo? Na urna todo mundo vai de Lula. A maioria vai de Lula. Mas na rua, a maioria vai de Bolsonaro. Pró-Bolsonaro, lotado. Contra Bolsonaro, vazio. Pró-Lula, vazio. Contra Lula, lotado. Mas segundo o TSE, na urna o Lula teve maioria. Interessante isso. Só estou coçando a cabeça, não estou aqui batendo martelo para nada. Eu tenho o direito de também expressar minha opinião, minhas desconfianças, minhas dúvidas, ou não? Não sei. Tem gente indo presa aí por emitir opinião. Então vamos lá. Fica aí o retrato. O retrato é sempre muito bom. E a gente consegue enxergar aquilo que o povo anseia, o que o povo defende, o que o povo quer de fato para o Brasil. E aí a gente pula para o caso Marielle Franco, que foi encerrado. Pois é, depois de seis anos. E a esquerda lá, foi Bolsonaro. Não, não foi Bolsonaro. PF prende suspeitos de mandar matar Marielle. Ainda está escrito suspeitos aqui? Meu Deus. Agentes cumpriram ainda 12 mandados de busca e apreensão. Quem são os mandantes? Esses daí. Chiquinho Brasão, Domingos Brasão, são irmãos. E esse aí de gravata vermelha. O delegado, ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Para surpresa de muitos. Inclusive hoje, o STF já formou maioria para confirmar prisão de suspeitos no caso Marielle Franco. Aí quem é Domingos Brasão? Esse daí, que fez campanha para Dilma Rousseff. Olha lá, ao lado de Eduardo Cunha na época. Quem é o irmão dele? Chiquinho Brasão. Esse daí, que foi secretário de Eduardo Paes até o mês passado. E ele é atual deputado federal. Já foi expulso do União Brasil. E ele, olha essa cena aí, aparece sorrindo em evento ao lado de ex-ministra de Lula. Isso foi na semana passada, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Estava lá, Daniela do Vaguinho. Olha lá na ponta. De novo, Eduardo Cunha. E o delegado, Rivaldo Barbosa. Estou colocando essa imagem aí, porque é interessante. Porque você vê o Freixo aí na foto. Segundo informações, ele era delegado da Polícia Civil. O Freixo ligou. Após o assassinato de Marielle, o Freixo ligou para o delegado. E eles foram na casa da família de Marielle. Aí você vê o delegado ali, abraçando a mãe da Marielle e prometendo solução. Gente, só de uma monstruosidade, sabe? Você mata a filha da mulher ou manda matar, depois está lá abraçando. E agora, tudo desvendado. O mandante aí, ao lado da mãe da Marielle. E segundo informação, esse trio aí, os mandantes, faria parte ainda de uma organização criminosa e obstrução de justiça. Ou seja, eles vivem de crime. A gente fica pensando que, ah, por que o delegado se envolveu nisso? Gente, o delegado também é tudo indicação. É politicagem também por trás. E às vezes, a pessoa sabe que pode perder o cargo se não obedecer. Então, eu não vou nem entrar nesse mérito de indicação. Não tenho aqui muitas notícias desse delegado. Delegado, é mais questão política, é difícil o delegado expor essas coisas. Mas você vê que o delegado é ligado a gente corrupta, a gente que não presta. Aliás, é um criminoso. O próprio Braga Neto, que era um interventor federal aqui na época do governo Michel Temer, ele se manifestou sobre nomeação do delegado. E disse que a indicação foi feita por outro oficial do exército. O general Richard Nunes, que era secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. E aí, o inquérito concluído, o próprio ministro da Justiça, Lewandowski, disse sobre o caso Marielle. Por hora, a investigação está concluída. Concluída. A não ser que apareçam novos elementos. Acho difícil. O que vai acontecer agora é recurso aqui dos mandantes, recurso para lá, para cá. E, segundo as informações, o motivo foi por conta, ficou evidente que foi por conta de territórios no Rio de Janeiro, para a construção de prédios. Poderiam ter outros motivos. Sim, mas ficou evidente essa questão aí de briga por territórios. Tá certo? E a gente está falando aí dos mandantes, mas isso aí foi uma organização grande, tá? Desde lá do Lessa, do Elso, um atirou, o outro foi motorista. Também teve muita gente por trás. A pessoa que programou, esquematizou, planejou, que deu desmancha ali no carro, é desmanchar o carro. Ocultar, sumir com a arma em alto mar, em planejamento, reunião, segurança. Teve até um casal que se infiltrou no pessoal antes, para saber da movimentação ali no partido, Marielle Franco. Ou seja, foi uma organização com várias pessoas e aí tudo foi desvendado. Tá certo? Então, para a esquerda que ficou aí seis anos fazendo militância política de Bolsonaro, Bolsonaro, quebrem a cara. Tudo aliado aí de Dilma, de esquerdista, e é isso. Então é isso aí, minha gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Se inscreve aí, canal Bruno Jonsen, caso não seja inscrito no YouTube. Comunismo aqui não, vamos nessa.